Senhor Presidente, com muita satisfação e alegria, eu quero me associar a este momento do qual a Câmara dos Deputados faz justa homenagem à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas UBIS. Mais uma vez, esta casa acolhe os estudantes para congratular com a história de uma juventude proativa que sempre participou do aqui e agora dos principais momentos políticos que mudaram o destino do país. Sabemos que desde 1948 os estudantes secundaristas nas diversas regiões brasileiras se organizavam para debater, propor e transformar a educação sempre atentos aos contextos políticos, econômicos e cultural. É nesse contexto, senhor Presidente, que faço aqui as homenagens, peço registro e divulgação, concluindo com apenas alguns trechos do verso escantado em prosa pelo nosso querido Milton Nascimento. Quero falar de uma coisa.